Música Oi pessoal, Carlos Siqueira, vamos para mais um vídeo, vamos para mais um vídeo, é isso aí Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, esse é o DSL, o livro da cidade, mostrando para vocês Tudo que Belém, região metropolitana tem, Rio, Garapés, praia, praças, ruas, enfim, tudo que você tem direito É isso aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a Avenida Pedro Miranda, tá? Fica claro, no bairro da Pedreira, é uma das avenidas muito longas, né? Nós temos o nosso bairro, também é um bairro, é um bairro muito populoso, né? Pedreira, bairro do sangue do amor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá? Você que chegou agora, vai lá, se inscreve, faz seus comentários E você que já é inscrito, nosso muito obrigado Pessoal, não te esquecendo da COP30, tá? Em 2025 nós temos a COP30 em Belém do Pará A nossa cidade foi a escolhida, né? E para receber esse público maravilhoso que eu vim debater as questões climáticas É isso aí pessoal, vamos para o vídeo Fica até o final desse vídeo que você vai gostar muito, muito mesmo Deixa teu like, vai teus comentários, te escreve E vamos para o vídeo 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 E aí E aí E aí E vamos para o vídeo E vamos para o vídeo E vamos para o vídeo E aí 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 E aí